Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Ponte mais uma mentira que sou diferente Que gostar da gente eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar tem que ser com você Quero sua cama passageira, a sua temperatura Traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua Temos uma noite inteira pra fazer o que quiser Ponte mais uma mentira que sou diferente Que gostar da gente eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos passeando no teu corpo todo